Bem-vindos, Nerdios! É tudo, os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro e hoje a gente traz uma análise completa de uma arma super interessante que chegou agora na Season 6. É um fuzil de assalto naturalmente silenciado com uma alta cadência de tiro e ele é pensado para ser usado a curtas distâncias. Eu posso dizer que, naturalmente, ele é uma fusão entre um rifle de assalto e uma submetralhadora. Ele é um rifle de assalto bem leve. Apesar de ser leve, ele tem um dos perfis de dano mais poderosos do jogo, com um dano no peito a curta distância de 37. Somente as armas de perfil de dano 762, a FAO, a K-47 e a Galil conseguem causar mais dano no peito do que a S-VAL. Contando ainda com uma cadência de tiro ridícula, 920 RPM. É a mesma cadência, muito próxima da cadência da M13. Porém, com esse dano, você tem um rifle de assalto que tem um poder devastador em relação ao TTK, que a gente chama Time to Kill. Time to Kill é o tempo que você demora para derrubar um oponente que está com todos os coletes colocados. Então, Time to Kill no Warzone é de 0.634 milissegundos. Isso considerando que você também está puxando a mira do seu rifle de assalto antes de atirar. Outra vantagem bem absurda da VAL é que a mira de ferro dela é gostosíssima. Vejam aqui como lembra um pouco a mira de ferro da Grau 556 na sua época de ouro. Somente um pininho ali no meio da sua visada e dá para você ter uma visão limpa dos seus arredores. A sua visão periférica fica desobstruída. Porém, a gente vai falar um pouquinho das desvantagens. A S-VAL, assim como todos os fuzis de alto calibre, com dano um pouco mais acentuado, ela tem um recuo um pouco chatinho. Vocês podem ver como puxa bem rápido para cima e ela tem uma certa curvatura aqui nas primeiras balas para a esquerda. Bom, dado que você consiga se acostumar com a puxada da arma e compensar com o mouse, a arma vai ser um laser porque ela não balança tanto de um lado para o outro. Há uma diferença entre o primeiro e o segundo tiros, né? Os primeiros dois, três tiros são bem erráticos e depois a rajada começa a se controlar mais. É uma das desvantagens dessa arma, mas você vai se acostumando a manusear isso e manter a mira no alvo, né? Por isso também a gente diz que é um rifle um pouco mais eficiente para a curta distância. E a rajada, depois que ela se estabiliza, você consegue controlar de uma forma relativamente boa. Outra desvantagem grande da VAL é que ela tem apenas 30 balas no pente. Isso quando ela está completamente estendida, o carregador dela só cabe 30 projéteis. Então você tem quase que uma necessidade de também rodar junto com a arma a vantagem de mãos leves, porque ela vai vomitar essas 30 balas. Vai ser difícil você ficar numa situação de troca contra duas, três pessoas sem que você tenha capacidade de puxar de novo o carregador com as mãos leves. Aqui sou eu, dando uma compensada no mouse pelo recuo da VAL, né? Já estou um pouco acostumado. E aí eu puxei um pouquinho aqui para vocês verem como é que fica o spray da VAL. Não é de todo ruim. Os attachments que eu estou usando no caso é o cano estendido dela. Só tem um cano estendido aqui, que é esse VLK 200mm OSA. Esse cano estendido já leva o seu alcance, no dano máximo, até 40 metros. Então é um alcance bem gostosinho. Empunhador de comando para lidar um pouco com aquele recuo e aquele balanço horizontal chato na hora de manipular o seu recuo. Talvez seja a melhor empunhadura que você possa usar para essa arma. Quem quiser também usar empunhadura de mercenário é recomendado, até porque o hipfire da arma é bem legal, tá? O tiro livre da arma é bem intermediária entre um rifle de assalto e uma submetralhadora. Então é claro que você não vai atirar inteiramente com o tiro livre, mas se você quiser dar aqueles primeiros tirinhos, os primeiros tirinhos que são menos confiáveis, enquanto você puxa a sua mira, enquanto você entra numa casa, num combate realmente de curto alcance, faz todo sentido. Munição de 30 projéteis não tem nem conversa, você precisa de 30 projéteis. O carregador SP-10P, inclusive, ele está penetrando qualquer tipo de superfície, ele tem uma penetração absurda mesmo, se você não estiver usando a vantagem RM. Aqui o carregador de 30 projéteis, ele inclusive não tem desvantagens muito grandes em relação ao peso da arma. Velocidade de puxar a mira, velocidade de movimento é praticamente a mesma. Então você não tem desculpa para não usar o carregador de 30 projéteis. E 20 projéteis não tem nem conversa nessa arma. A arma tem uma variedade grande de coronhas, né? São coronhas aqui até exóticas. Essas duas primeiras têm status que a gente está acostumado, que é trocar velocidade para apontar a mira e velocidade de movimento e mirar por estabilidade. Estabilidade faz com que o seu spray fique menos aleatório. Essa Storbris Kit é interessante para apontar a mira, deixa a arma muito mais leve, porém tira um pouquinho da sua estabilidade de mira. E essa Strelok aqui ainda te ajuda um pouquinho no controle de recuo. Na dúvida, se você não quiser usar coronha nenhuma, coloque um laser tático que ajuda do mesmo jeito. Laser tático é maravilhoso e te ajuda ainda a puxar a sua mira mais rápido. Então, esses attachments aqui, a discussão sobre eles já está feita. A gente vai dar uma olhada agora na queda, no perfil de dano e também na distância, no alcance e nos drop-offs, né? A queda de dano da S-Val. Bom, fãs de jogos, nós estamos aqui no True Game Data analisando os status da S-Val. A primeira coisa que a gente pode reparar é que sim, ela é muito leve. Então, o tempo de ADS não é nem comparável aqui ao tempo de ADS da RAM 7 e da CR-56, que eu peguei para representar as armas 7-62, que dão mais dano, né? As armas como a K-47 e a Galil dão 42 de dano no peito. A RAM 7 dá 28 de dano no peito, enquanto a Val está dando 37 de dano no peito. Algumas características se ressaltam aqui, a velocidade de movimento é uma delas. A capacidade do tiro livre, né? Que ela não é afetada, o cano da Val não faz com que o tiro livre se abra de uma maneira absurda, assim como acontece com os outros fuzis de assalto, que perdem 80% de precisão no tiro livre. E tem uma coisa que salta aos olhos, né? A velocidade das balas da Val é irrisória. Você não vai conseguir acertar alvos se movimentando à distância utilizando a Val. Ela é realmente muito lenta, a bala demora para viajar até lá. Enquanto, olha só, os outros fuzis aqui estão com cerca de 1.000 ms de velocidade, 1.300 ms de velocidade, a Val tem apenas 430 e não tem como você aumentar mais este valor. Como consequência disso, você pode ver aqui no gráfico que mesmo a Val, tendo um TTK bem acentuado, bem forte, um TTK baixo em relação aos outros fuzis de assalto, ela tem mais inclinação na sua reta de dano. Por que ela tem mais inclinação? A gente está incluindo aqui o Bullet Travel Time, né? Que é o tempo de viagem da bala. Se a gente tirar o Bullet Travel Time, se a gente desconsiderar o tempo que a bala demora para viajar até seu alvo, isso fica completamente reto. Mas aqui a gente vê que a inclinação é realmente a velocidade da bala. Se o seu alvo está mais distante, a bala demora mais para chegar lá, o seu inimigo demora mais para tomar dano, então você tem um aumento do TTK um pouco maior. Nós vemos aqui que é uma arma consistente até 40 metros, muito consistente, e ela tem apenas uma quebra de dano. Uma quebra de dano. Então você passa aqui, depois dos 40 metros, de 0.6 até 0.8, 0.86 de TTK, considerando que você acerta todas as balas, é claro, e o spray dela não é brincadeira de controlar, contra um aumento muito maior dos outros rifles de assalto. Aqui a CR-56, a Max, e a RAM-7 também tendo as suas quedas de dano. Com a diferença aqui, a RAM-7 e a CR-56, eles têm aqui uma, duas, três quedas de dano com a distância, e a Val você tem apenas uma, o que é interessante, né? Quanto mais queda de dano, quanto mais patamares, mais difícil de você utilizar essa arma à distância. Porém, a gente viu aí que por conta de todas as propriedades, dificilmente você estará disparando essa arma à média longa distância, né? No máximo 40 metros, e ela é uma ótima companheira para a arma que entrou junto, que é a SPR-208, uma sniper extremamente eficiente à média distância. Então, ela tem velocidade de movimento, é uma mescla entre um fuzil de assalto e uma submetralhadora, tem um TTK insano, uma cadência de tiro gostosa, o silenciamento dela vem naturalmente, você não pode nem colocar um supressor monolítico, nem nada, né? Ela não tem um attachment de boca, puxa a mira muito rápida e também tem alcance. Então, é aquela mistura gostosa, inclusive, que eu estive procurando. Já fiz vídeos para vocês falando da AUG 551, a conversão 556, usei um tempo a Uzi, a Uzi 41AE, né? Com a munição diferente, para mais alcance. Usei MP7, que aí o alcance dela é um pouco menor, até 17 metros, é um pouco frustrante às vezes. Ramset, tenho usado junto com o sniper, sou um jogador de sniper, gosto de sniper, mas não tinha achado nenhuma solução até o momento. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, live todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho